Rogério, só para confirmar, vê se lá na sala de vocês, na RUAR, no canal de vocês, já começou a transmissão. Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E eu começo o Fala, meu povo, em homenagem a esses dois convidados especiais de hoje, que são Rogério Araújo e Wellington Bernardes. Bom, e por que eu faço essa homenagem inicial a essas duas pessoas? Estou muito feliz, porque hoje a gente completa ali quase quatro meses, desde o início do Vital Trading, e essas duas pessoas foram os dois indivíduos que compraram a minha ideia de fazer uma experiência diferente para quem opera day trade, para quem opera mini contratos, e é nesse caminho que a gente está. E prova disso, que a gente está correto, é que recentemente a gente incomodou bastante gente, bastante corretora, vem denunciando, criticando a Vitro nos canais ali oficiais da B3, CVM, porque a gente, de fato, vem crescendo muito, a gente vem incomodando, e se a gente está incomodando é porque a gente está no caminho certo. E essas duas feras foram quem começaram o projeto junto comigo, por isso que eu fiz questão de iniciar essa live com o Fala Meu Povo, que é o grande jargão do Rogério e do Wellington, quando vão se apresentar para vocês. Wellington, Rogério, como é que vocês estão? Muito boa noite, meu povo. Boa noite, como é que está? Na hora que você falou Fala Meu Povo, eu levei um susto. Falei, vou lá, para lá. Mas de boa, estou bom, estou bem. Boa noite, Marcelo, boa noite, Rogério. O Rogério, vocês estão falando, ué, eu estou falando? É o seguinte, pessoal, dado o sucesso que a gente vem tendo... Plágio ao vivo, né, velho? O cara plágio ao vivo, fala Meu Povo. Dado o sucesso que a gente vem tendo, com todas as inovações que a Vitro vem oferecendo para você, é trader, investidor de day trade, investidor de renda variável, a gente decidiu fazer a semana de mini-contratos. O que é a semana de mini-contratos? A gente oferece para vocês vários benefícios durante o dia 24 ao dia 28 de janeiro. O primeiro benefício que a gente oferece é a redução da margem, né? Então, durante essa semana, a gente reduziu a margem para R$50,00, para operações de mini-índice e de mini-dólar. Basicamente, para que vocês possam conhecer a plataforma, possam conhecer a sala, né? Lembrando que, a partir do dia 31 de 1 de 2022, a B3 estipulou uma margem mínima para todas as corretoras. E, pasmem, a margem é de R$100,00 para cada mini-índice e de R$150,00 a cada mini-dólar operado. A Vitro já vinha trabalhando com margens bem próximas disso, que era R$80,00 para mini-índice e R$100,00 para mini-dólar. Por quê? Aqui não tem cilada, aqui não tem pegadinha, aqui a gente não quer ganhar dinheiro quando você perde, aqui a gente não quer ganhar dinheiro quando você é estopado, né? Então, prova que a gente estava certo é que a Bolsa, a partir do dia 31, estipulou essa margem mínima. Eu acho que a primeira pergunta que eu faço para o Wellington e para o Rogério é vocês concordam com a Bolsa? Essa margem mínima é sadia ou não é? E por quê? Bom, Marcelo, eu comecei a operar mini-contrato, essa margem era R$3.000,00. Então, você tira essa coisa de que mini-índice e mini-dólar é uma aposta. A maioria que vai brigar por margem pequena, aquela margem de R$15,00, R$20,00 é cassinão. O cara não está aqui preocupado em ganhar no longo prazo, ele está querendo colocar R$50,00 de depósito na corretora e ganhar R$1.000,00 por mês. Quando isso acontecer, diz aqui no interior, é o dia de São Nunca, não sei como é na capital, né? Mas não tem como, cara, a margem pequena é o cassinão e a galera não vai conseguir ganhar. Então, tem que ter uma coerência da margem com a quantidade que a gente vai deixar na conta da corretora para a gente operar e ter consciência disso. Então, isso filtra bastante, essa margem coerente filtra muito. Eu acho que é bem isso, é eliminar o cara que vem para apostar, é tirar o cara da... Ah, eu vou lá para tentar ganhar algum dinheiro, vou lá tentar ver se eu consigo tirar a sorte de entrar com pouco dinheiro e ganhar muito. Para aquela história dos caras que ficam vendendo a ilusão de que venha com R$100,00 aqui e você vai ganhar R$500,00 por mês. Então, é jogar exatamente contra isso. Quando a gente faz uma sala, assume essa ideia, esse projeto, de vir para uma sala onde a gente vai ter um educacional, onde a ideia é educar e levar a educação para o investidor de forma verdadeira, o que acontece? Esse investidor, ele vê a diferença, ele conhece a diferença e isso faz o jogo mudar. É aquela história do... Todo mundo até agora que se diz educacional na Bolsa de Valores vem com aquela história de compra aqui e vende ali porque eu estou falando. Ah, mas como é que você opera? Tem que comprar meu curso. Agora, quando ele desemboca na Vitro e ele chegar na Vitro, ele tem todo o setup gratuito. Ele tem todo o setup aberto para ele sem ele ter que comprar nada, sem ter que ele investir R$1,00. Ele vai aprender e pronto, acabou. Entendeu? E aí, a gente muda o jogo. A gente começa a virada de mesa. Começa a mostrar, ó, se você não sabe ensinar e se você não sabe falar para as pessoas por que é que você está comprando ou está vendendo, você não está no jogo. E a gente vem para isso. Por isso que tem um monte de denúncia aí que a gente está recebendo. Eu acho muito bacana você falar isso, Wellington e Rogério, porque é o seguinte. Imagino que muitas das pessoas que estejam assistindo a nossa live devem ter visto a matéria ali de Marcel, o maluco da corretagem zero e que agora propõe a corretagem negativa. Então, eu queria aproveitar esse espaço para explicar um pouquinho para vocês por que eu trouxe a corretagem zero para o Brasil, por que eu quero trazer a corretagem negativa para o Brasil e por que eu trouxe o Wellington e o Rogério para fazer parte dessa minha proposta, dessa minha ideia. Bom, eu estou no mercado há mais de 12 anos, o Rogério está há mais de 30, Rogério, 30 e poucos anos, enfim. Nossa. O Wellington está há mais de 20, enfim. E assim, acho que uma das grandes frases da minha vida é uma do Chico Buarque, que ele fala assim, né? O único medo que eu tenho é que as coisas nunca mudem. Eu levei isso para a minha vida e tudo o que eu tentei fazer na minha vida profissional, vida pessoal, era fazer com que as coisas mudassem e, óbvio, para melhor. Em 2016, quando eu entrei na Clear, eu via que a Clear trabalhava com uma margem, com uma corretagem muito baixa. Quando eu entrei, eu briguei e reduzi para 80 centavos e falei, cara, vamos reduzir para zero. Tem muita gente que poderia investir em renda variável com um percentual menor. E a média de corretagem que era cobrada era 10 reais. Então, você imagina você investindo mil reais, você pagava 1% só de corretagem para entrar e pagaria quase 1% para sair. Eu falei, vamos zerar a corretagem, a gente vai ganhar muito mais com isso. Por quê? Porque muito mais gente vai vir investir, o mercado vai ampliar, a gente pode ganhar receita de várias outras formas. Me chamaram de maluco, eu banquei e falei, eu garanto que isso vai dar certo. Os caras falaram, ok, se isso der certo, você vira sócio. Se isso der errado, você é demitido. Pois bem, depois de seis meses, a gente estava dando o dobro de receita, virei sócio relevante da empresa e deu tudo certo. Hoje ainda tem gente que vende corretagem zero como diferencial, mas hoje o diferencial da renda variável do trader não é mais a corretagem zero. É a experiência, é o suporte, é uma boa sala, é uma boa plataforma, é a estabilidade e tudo mais. A Vitor me chamou e falou, Marcel, vem aqui, eu quero fazer uma coisa nova. Você topa fazer? Topo. Você me dá um cheque em branco? Dou. Então, tá bom. Pois bem, eu comecei a pensar e falei, por que eu não posso trazer os clientes para serem nossos sócios? Se cada operação que o cliente faz me gera rentabilidade, por que eu não posso devolver isso para o cliente? Cashback já é uma coisa utilizada em todos os produtos. Vamos dar cashback para o cliente? Operou, você gerou tanto de lucro, eu te devolvo. E é um ganha-ganha, porque o cliente opera, é um lucro invisível, que ele nem sabia que o corretor ganhava, e a gente devolve. Ô, Jerry Wellington, bora comigo nessa? Vamos oferecer corretagem negativa? Vamos oferecer um setup ganhador para o cliente? Vamos oferecer ali, não um vício para o cliente, não aquela droga de compra-vende, compra-vende. Vamos oferecer um setup vencedor com corretagem negativa? Vamos. Pois bem, a gente começou isso em novembro. Estamos crescendo, estamos crescendo, estamos crescendo, cada um de vocês que estão aqui, já operam com a gente. Quem já opera, com certeza, já sabe de todos esses benefícios que a gente dá. Quem não opera ainda com a gente, por favor, abra a conta. O Robert, que é uma das pessoas aqui que faz um atendimento diferenciado, vai deixar o e-mail para você abrir conta, para ajudar você nos primeiros passos. E vamos inovar. Vamos inovar. O que a gente tem que fazer, as coisas mudarem. Ô, Jerry Wellington, compraram esse meu barulho, compraram essa nova ideia e é algo que veio para ficar. Tá bom? Esqueça a corretagem zero, pessoal. A partir de agora, quando vocês forem decidir em qual corretora que vocês vão abrir conta, vocês vão entrar em contato com o atendimento ou vão entrar no site da corretora e vão falar quanto que vocês me pagam para operar aqui. Quanto que do lucro que eu gero para vocês, vocês vão devolver para mim. E a corretora que melhor fizer isso com vocês é a corretora que vocês devem escolher. Hoje, a gente é a única que faz isso. Então, não tenho dúvidas que vocês escolherão a Vitro para isso. Tá bom? Rogério, Wellington, vocês que começaram a operar pagando 0,5% de volume de corretagem e tudo mais, quanto isso faz diferença? E depois a gente vai avançando na estratégia e tudo mais, mas eu queria só reforçar o quanto que a semana dos mini-contratos surgiu a partir do sucesso da ideia que a gente teve de corretagem negativa, de devolver até 100% do valor que o cliente paga por zeragem compulsória e reforçar que a Vitro não tem conflito de interesse. A gente não quer ganhar dinheiro quando você perde, a gente não quer prejudicar você. Bem pelo contrário, você que investe pela Vitro é nosso sócio. Parte do lucro que você gera para a gente, a gente devolve para você. Eu vejo muita gente que reclamava, por exemplo, da corretagem quando era zero. Ah, corretagem zero? Pô, vocês estão iguais. Porque a corretagem é zero. Fala, calma, calma, que mudança está vindo, calma. Cara, essa turma que começa a reclamar e que reclamava da corretagem zero e hoje tem uma corretagem negativa, não sabe o que é mandar para negociar um mini contrato, ter que ter 25 mil reais na conta para negociar um mini contrato e se pagava 250 reais de corretagem, parceiro. Só. Só. 250 reais de corretagem para operar um mini contrato. Só. Aí o cara fala assim, mas eu entro para pegar 50 pontos. Se eu entrasse para pegar 50 pontos com um mini contrato, com 25 mil na conta, eu passava fome. Eu só pagava a corretora, não ganhava nada. Você está louco? E aí a galera hoje reclama. Ah, porque é isso. Cara, existe um abismo muito grande de quando eu comecei para hoje, a distância é muito longa. É muito longa. Não faz sentido hoje. E eu digo mais, tá? A Vitro é transparente. Eu quero saber em qual corretora que o Red de Renda Variável vem aqui fazer live com você e vai responder cada uma das perguntas que vocês fazem no YouTube. Eu, várias vezes no mês, eu apareço na sala de trading e respondo a pergunta de vocês. Vários de vocês têm meu celular pessoal, meu e-mail pessoal, e me manda. Isso mostra transparência e confiança no negócio. Se eu confio que eu estou fazendo a coisa certa, eu posso passar meu e-mail, eu posso passar meu celular. Por quê? As pessoas não vão ficar me mandando mensagem para reclamar, para criticar. Entendeu? Então isso mostra mais uma vez a transparência. Muitos de vocês que estão aqui têm meu celular e têm meu e-mail. E eu não tenho problema nenhum de passar para quem não tem ainda. Eu passo meu contato. Aqui a gente é 100% transparente. Inclusive, quando a gente monta a semana de mini-contratos, não é uma questão comercial. A semana de mini-contratos oferece para você vários benefícios. O primeiro foi o que eu comentei, reduzir uma margem para você conhecer a vida. O segundo, a partir do momento que você se inscreve na nossa land page da semana de mini-contratos, ou se você acessar a sala em qualquer um dos dias, do dia 24 ou dia 28, você, além do livro online do Rogério, você recebe um curso gratuito para iniciantes, que ele vai te explicar o que é corretora, o que é termo, o que é mini-contratos, o que é ação, o que é opção. Então, a gente quer levar conteúdo para você. A gente não quer forçar você a fazer operação. Você só precisa se inscrever ou acessar a sala. E a gente vai te dar um livro e a gente vai te dar um curso gratuito. Um curso que muitas pessoas aí vendem por 500, mil reais, gratuito. Só por se inscrever ou por acessar a sala. E aí, para quem já está num nível um pouquinho mais avançado e fizer uma operação com mini-contrato, durante essa semana, vai ganhar um curso avançado do Rogério, onde ele explica o que é o Fractal 358, que é uma das estratégias, um dos indicadores e análises que ele utiliza. Então, aqui, mais uma vez, o nosso compromisso com você é transparência. Nosso compromisso com você é entrega de conteúdo. Nosso compromisso com você é fazer com que você ganhe dinheiro. Porque só assim você vai continuar operando, investindo, e vai indicar a vitro para todo mundo. Minha única preocupação aqui é que todo mundo que pegar o livro, eu só quero que você faça uma coisa, você não precisa inventar nada. Você só precisa aplicar esse capítulo aqui, que é o capítulo 8, tá? Essa fórmula, mais nada. Só aplicar, não precisa inventar. É só aplicar a fórmula do capítulo 8. E continuando dos diferenciais da Vitro, que na verdade... Rapaz, não para? Não para, porque isso mostra quem é a Vitro, tá? Primeiro, essas corretoras aí onde vocês estão operando fazem live no YouTube. O YouTube tem delay, o YouTube não tem custo. Aqui na Vitro, a gente tem um compromisso. Então, a sala do Wellington, do Rogério, é numa plataforma de streaming sem delay, exatamente para que vocês possam ter interação, fazer perguntas, serem respondidos e entregue nas operações sem delay. Além disso, a gente oferece plataformas gratuitas para vocês, como a FastTrade com simulador, para que vocês possam testar as estratégias que o Wellington e o Rogério passam diariamente na sala. Então, mostra o nosso compromisso com você. tá bom? E aí, eu entro no próximo diferencial da Vitro, que inclusive está no nosso site. A sala de trading da Vitro, do Rogério e do Wellington, tem um percentual de acerto de mais de 80%. O Wellington, isso é verdade? E se for verdade, você consegue mostrar todo o histórico, mostrar o dashboard e compartilhar para as pessoas o quanto isso é verdade ou não e por quê? Ô, Marcel, tem gente que entra e duvida, né? Fala, duvida. Curso, é, vai falar o setup com mais de 80% de acerto gratuito. que vai lá. Ai, o pé, mano. Gente, entra na sala, a gente explica o nosso operacional, mostra para vocês a operação dando certo, a operação dando errado, que acontece também, infelizmente. O pessoal perguntando ali, ô, Marcel, Marcel, cara, gratuito só no mini índice, em mini dólar, a corretagem, Marcel? Não, na Vitor é gratuito para tudo, opções, ações, a Vitor vem com uma proposta. Que corretagem negativa, ele está ultrapassado, não é diferencial, por isso que eu nem comentei, cara. Que mané corretagem zero, gente? Vamos cobrar corretagem, corretora, para eu operar com você, quanto você me paga? Essa pergunta que vocês precisam começar a fazer para a corretora de vocês. Se vocês querem para a Vitor, eu respondo. Só isso, né? Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui, mostrar onde a gente vai apontando as operações, é o seguinte, mas deixaram você compartilhar a tela? Ah, eu vou apertar o botão aqui, não quero nem saber. Se fosse eu, não tinha deixado, não. Seguinte, pessoal, vamos dar o like aí, vamos ajudar, né? Colabora aí, galera. E, se chegar, se der mais 49 pessoas, amanhã eu ajudo o pessoal a colocar indicador na sala, na parte da tarde. Vamos lá, 49, só 49 pessoas a mais ali, eu libero o indicador, senão vocês vão esperar quando vier a Daniel Lógica. Então, vamos lá, galera, um esforcinho aí, porque amanhã vocês vão ficar me pentelhando, né? Ah, me ajuda, me ajuda, eu vou ajudar, então ajuda a gente aí. Tá aí, será que dá 80% de acerto? Tá aqui, eu vou falar, vou falar para vocês, taxa de acerto, 80. tem operações que a gente deixa de marcar. Ah, os caras marcam mais. Não, a gente deixa de marcar. Sexta-feira foi uma delas, tinha uma operação na Petrobras, aí conversando com o Robert, olha, tá tudo certo lá? Eu falei, ô Robert, vamos conferir. Aí olhou, tinha porcentagem a menos no que o pessoal tinha feito, ou seja, tinha uma operação a mais na Petro. Eu falei, tô tirando uma aqui da Petrobras, tá? Para dar certo aí o valor. Então a gente não marca mais, a gente põe a menos as operações. Então podem ficar tranquilos com isso. A gente mente? Mente para menos, tá? Podem ficar sossegados. Beleza, aqui temos o mês de janeiro, então mini índice, mini dólar, ações, está tudo aqui grupado. Aqui vocês vão conseguir ver o resultado financeiro que seria operando com um mini contrato de índice, um mini de dólar, apenas 100 ações. Ah, vamos tirar a Petro, não quero ver a Petro, só quero ver os índices. Semana do mini contrato, então vamos lá, a gente tira. Deu 80, não, deu só 77,4%. Oh, que pena, Rogério. 2,6% de diferença para menos, mas o resultado financeiro 2.700, rentabilidade de 135 reais em cima a cada mil reais com um mini contrato de índice, um mini contrato de dólar, 16 dias operados temos no ano, operações 452, o payoff, quem não sabe o que é o payoff, é aquela taxinha de acerto que a gente tem em relação a relação de risco ganho. O payoff, eu pensei que era o quanto que paga por fora. É. Bom, fator de lucro, 1,8%, retorno e risco, 0,53%. Cara, isso daqui é uma informação que a gente não pode passar para ninguém, isso aqui é escondido a sete chaves. Não, não é escondido a sete chaves, só entrar no site lá, tem esse relatório. Ah, eu posso mexer, colocar aqui as coisas desde quando começou a sala? Pode, sem problema nenhum. A gente deixa isso daqui público aberto para vocês olharem lá, tá? Então, Marcelo, você mentiu, tá? No mês de janeiro estamos com 77,4% e desde quando a gente começou 79,4%, não bateu 80%, só em índice e dólar. Então é o seguinte, a primeira provocação que eu faço, muito de vocês aí estão acostumados a seguir os traders de palco, né? São aqueles caras que operam no simulador. hoje ele tá, viu? Vou pegar minhas frases, viu? Ô, rapazinho, ô, rapazinho. Os traders de palco que no dia que ganha, aposta lá, tô ganhando 50 mil nos dias que perde e some, ninguém viu. Bom, então quer dizer que na Vitro a gente tem esse dashboard, cada um de vocês pode acompanhar, inclusive eu vou pedir para o Robert colocar o link do dashboard aqui na descrição da nossa live para que qualquer um de vocês possa acompanhar e amanhã entrem na sala e confirmem tudo isso. Mas os traders de palco falam que ganham muito mais. Rogério, quem são, o que comem, de onde vem, sabe aquela coisa do Globo Repórter? Qual que é a diferença do Rogério e do Wellington, os traders de palco, onde muitas pessoas que estão na live já seguiram, já perderam dinheiro e que devem estar falando pô, é, então Rogério são só mais um. Eu sei que não são, por isso que eu convidei vocês para cá. Então, fala quem são esses traders de palco e fala quem são vocês, por favor. Bom, primeiro que os traders de palco, eu apelidei os de traders de palco porque um dia eu estava lendo uma matéria sobre os empreendedores de palco. Os empreendedores de palco são aquelas pessoas que dão palestras sobre eficiência empresarial, sobre como fazer uma empresa e ficar lucrativo, mas esse cara nunca teve uma empresa na vida. Aí eu falei, cara, esses caras são os traders de palco, então, então tem, empreendedor de palco tem trader de palco, porque são os caras que nunca operaram na vida, não operam conta real e só estão no simulador o tempo inteiro. E esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que se você o deixar desempregado de uma corretora, ele for mandado embora de uma corretora e não puder vender nenhum tipo de curso, esse cara passa fome, porque esse cara não sabe operar, ele não sabe ganhar, porque o setup dele não é vencedor. A estratégia dele é perdedora. Então, ele é um... sei lá, um texugo fantasiado de trader, porque é um merda, em outras palavras, porque esse cara não sabe fazer o que é para ser feito. E aí, qual é a diferença sua? A minha diferença é que eu tenho e incentivo pessoas a montarem os negócios, empresas que operem na bolsa. E essas pessoas recebem suporte e treinamento do Rogério para elas se tornarem profissionais do mercado financeiro, para elas deixarem a CLT, para elas virarem investidores, para elas virarem operadores de mercado financeiro. Quando eu saí da outra corretora que a gente trabalhava, o que aconteceu? Eu ajudei a montar duas mesas proprietárias com 20 operadores e eu ajudei a criar um manual de operação, um manual. Existem regras, um papel, você coloca no papel isso e faz o cara ler, decorar, aprender, estudar aquilo e operar. Por quê? Porque o mercado financeiro, por mais que as pessoas dizem ah, ele é imprevisível, no meu ponto de vista com 27 anos de mercado, não é. Ele é repetitivo, ele é um ciclo de repetição, todos os dias ele repete as mesmas coisas. Hoje à tarde todo mundo estava lá negociando no final da tarde e eu falei para o Wellington, olha, eu acho que o índice vai fazer uma pernada assim, tal, tal, objetivo, tal lugar para a gente pegar essa operação. Aí a galera ficou ali, pô, será? Aí eu já tinha falado hoje, seis possíveis alvos, errei todos por 30 pontos, por 50 pontos, por 150 pontos, mas assim, dois mil pontos para baixo e eu errei por 150. Aí eu falei, pô, pode ser que eu erre a sétima vez e errei a sétima vez por 15 pontos, que eu falei que chegava no 400, chegou no 415. E assim, aí os caras, pô, mas como é que você faz isso? E eu expliquei, é um simples fato do que a gente tem, que é o curso que a gente vai dar para o pessoal que começar a operar com a gente ou que já está operando com a gente lá na corretora, que é o curso do Fractal 358. Como é que você lê isso? Como é que você lê o gráfico? Como é que você usa o Fractal? O Fractal nada mais é do que fração de movimento, é usar Fibonacci, é frações de movimento. Só que as pessoas por aí vendem dificuldade quando na verdade existe facilidade. Então quem são os traders de palco? Onde vivem? Quem são os traders de palco? São os picaretas que não sabem operar, que querem enganar as pessoas que operam, não sabem sequer ensinar um setup vencedor, porque a cada seis meses ele lança um curso diferente, com um setup diferente, com uma ideia diferente, com um mercado diferente. Por quê? Porque ele não é vencedor. Então é esse cara que é o trader de palco, que a cada três, seis meses está lançando um curso novo, com um nome novo. Por quê? Porque o anterior não estava dando dinheiro e ele precisa enganar mais algumas pessoas para comprar um novo curso. Ah, eu vendo o curso 1.0. Pô, você não está conseguindo ganhar dinheiro? Então vem para o 2.0, que aí você vai entender o 1. Pô, mas pera lá, parceiro. Não é dessa. Então é as sete leis do sucesso. Aí depois que você lê as sete leis do sucesso, vem o cara e fala, não, mas tem a oitava. Pô, por que você não colocou a oitava logo no primeiro livro? Cacete. Olha, sobre o fractal, comentei, hein? Que a gente tem o fractal ali que ele ajusta automaticamente. É disso que eu estava falando de indicador, tá? Fractal ajusta automaticamente. Só. Estão quase chegando, hein? Subir mais um pouquinho ali, amanhã, depois do almoço, a gente distribui esse indicador. Mas assim, eu queria contar muito um pouco da minha história. Se eu só falar um negócio, o pessoal que está pedindo o livro em PDF, é só acessar o link que está aí no chat. A menina acabou de colocar o link no chat. Entra aí, faz a inscrição que vai chegar pelo seu e-mail. Você vai receber o link por PDF. Ah, eu estou no Canadá. É só acessar, pô. O e-mail chega no Canadá, não chega pelo correio. Mas o e-mail chega. Eu queria aproveitar e responder uma pergunta que eu imagino que 90% das pessoas que estão acompanhando a live devem ter, né? Bom, se o Marcel conhece tanto de mercado financeiro, se o Rogério é tão ganhador, por que eles estão aqui fazendo live? Por que eles estão na sala? Por que o Marcel todo dia responde cliente? Por que o Marcel todo dia se preocupa se a corretora está abrindo ou está fechando? E por que o Wellington passa a tarde inteira explicando para vocês, tá? É o que eu gostaria de responder essa também. Eu vou responder sobre mim. Eu, se o Rogério me permitir, vou responder um pouco sobre ele e um pouco sobre o Rogério porque eu os conheço e eu sei que não é mentira. Pode falar, pode falar. Eu trabalhei por seis anos em uma corretora e eu aprendi todos os setups que tinha que todo mundo operava e tudo mais. Um dia eu pedi demissão e falei, eu vou operar por conta própria. Gente, operar sozinho é muito, você e o computador é muito difícil. Então eu sabia tudo o que tinha que fazer, só que tinha hora que passava aquela solidão de não ter interação de trabalho e tudo mais e eu saia fazendo besteira porque eu precisava da emoção do trading. Porque eu não tinha ali interação com as pessoas, eu não tinha pressão. Então tinha hora que eu fugia do setup que eu tinha que fazer porque era monótono, porque eu não tinha ninguém me chamando no Teams, eu não tinha ninguém me mandando e-mail, eu não tinha ninguém me ligando. E aí eu ganhava dinheiro e falava, mas cara, a tarde inteira eu tô aqui sem fazer nada. Minha mãe falava, como assim, você é trader? Isso não é profissão. Mamãe, tô ganhando dinheiro. Não, mas profissão, você precisa ir pra um lugar e fazer tudo mais. Então eu ganhava dinheiro, mas eu entrei em depressão por falta de sociabilidade, por falta de dividir com as pessoas as coisas. E aí eu voltei pro mercado financeiro. Não era porque eu não sabia operar, não era porque eu não sabia ganhar dinheiro, mas tinha dia que eu fazia besteira exatamente por isso. O cara não tem ninguém pra conversar, não tem emoção, não tem reunião pra fazer. Então não é que eu não sei operar, é que eu sei o quanto é solitário você estar na frente de um computador. Por isso que eu sei da importância de ter uma sala como a que a gente tem na Vitro, onde as pessoas podem ter interação. É diferente de uma sala no YouTube onde não tem interação, onde muitas pessoas têm. Na Vitro eu fiz questão de gastar uma grana, porque o blackboard ali é onde vocês acessam. É caro, mas tem interação. Vocês não se sentem sozinhos. Tanto porque vocês podem interagir com outras pessoas que estão operando, como podem interagir com os clientes. Conhecendo a história do Rogério, eu sei que ele sabe operar, ele sabe ganhar dinheiro, mas ele está todo dia na sala, porque ele tem um propósito onde quando ele estava fudido, se me permitam, quando ele estava na merda, alguém ajudou ele. Eu tenho um propósito de, quando eu estava fudido, alguém me ajudou. Eu preciso ajudar os outros. E o Wellington, eu sei que tem uma história muito parecida com a minha, cara. Tipo, quando você é autônomo e precisa ganhar dinheiro do mercado, é complicado. O mercado te dá dinheiro quando você não tem a pressão. Eu preciso ganhar dinheiro hoje. Quando é que você ganha dinheiro do mercado? Quando ele te dá oportunidade. Não quando você precisa ganhar dinheiro. O setup vencedor é aquele onde você espera, o mercado te dá a entrada com maior probabilidade de ganho. Você imagina você precisando ganhar dinheiro para pagar suas contas. E o mercado não te dá o setup. Você ia fazer besteira. E foi o que o Wellington comentou. Ele saiu de um lugar, ele precisava operar, pagar as contas. Ele não tinha paciência para esperar o mercado dar o setup certo. ele ia entrando porque tinha essa pressão. E ele falou, cara, vou continuar operando, vou fazer tudo isso, mas, cara, deixa eu compartilhar com as pessoas esse problema, essa dor, porque eu sei que é algo que pode ajudar muita gente. E o Rogério, como mentor, falou, cara, eu quero ajudar. Você quer ajudar? O Marcel quer ajudar? Vamos se juntar e vamos ajudar esse povo. Daí surge há três, quatro meses atrás o Vitor Trade. Falei alguma besteira? Tinha algo sobre o que eu comentei? É, sobre mim, óbvio que eu não, eu falei a verdade. Agora, sobre vocês dois. Comentem. eu faço aqui o dia inteiro o que eu faria sozinho em casa. Por exemplo, época de pandemia, eu tinha que dar mais atenção à minha esposa a fazer os atendimentos dela, então eu tinha que ficar com as crianças, fazer a operação e ficar com as crianças. Então eu operava notebook da sala. Hoje, não preciso mais. Depois já deu uma estabilizada, então posso ficar no meu escritório sozinho. Cara, você fica o dia inteiro na frente do computador. Puts, cara, que eu preciso dormir. e ter que dar atenção para a família, que senão eu ficaria aqui e virava a noite, né? Que eu gosto demais de ficar na frente do computador. Então se eu não ficasse compartilhando a tela com vocês, operando ao vivo, cara, eu ia ficar aqui o dia inteiro. Ah, mas você já fez a operação. Eu ia ficar aqui o dia inteiro fazendo outras coisas. Eu sou assim. Então eu gosto de ensinar. O pessoal que está chegando é, como que eu saio de uma operação? Caramba, velho, como é que você entrou, meu? Você não apertou para comprar? Aperta para vender. Eu pego o pessoal para ensinar. Gosto disso. Está mudo, Marçal. Está mudo. Mudo. Isso é muito curioso, porque qualquer semana de mini contratos que qualquer pessoa participaria, as pessoas iam estar lá. Não, vem aqui que a gente vai operar, vai ganhar milhões. Não, cara, a gente está falando porque a gente está aqui. Cara, junto com você. Olha a diferença, a transparência de uma semana de mini contratos da Vitro de qualquer outro lugar. Isso mostra quem somos, por que nos juntamos, e o que queremos, para onde vamos, enfim. Fala aí, Rogério. Quando eu operava no mercado antes de quebrar, eu quebrei com classe. quebrei perdendo tudo e era um dinheiro assim que eu podia ter parado de trabalhar a minha vida e eu quebrei. Perdi tudo e ainda saí devendo. Quando eu quebrei, eu encontrei uma pessoa que não tinha obrigação nenhuma de me ajudar. Ele não tinha obrigação nenhuma de me ensinar a trabalhar. E ele se propôs a fazer isso. E um ano depois, ele me deu uma grana para me recomeçar, e um ano depois eu achei que eu devia pagá-lo. eu caí nesse erro de achar que eu devia algo a ele. E foi quando eu tomei o maior choque da minha vida, foi esse dia. Eu fui, falei para ele, cara, vê aí quanto é que eu te devo de juros, mais o dinheiro que você me emprestou, porque assim, eu já ganhei mais do que você me emprestou e tenho um pouco mais, então eu te consigo devolver mais os juros e volto para aquele inicial que você me emprestou. Ele simplesmente chacoalhou a cabeça e falou assim, ô moleque burro, você não entendeu nada. Você vai lá em casa e vai falar isso para a dona Irene, que era a esposa dele. Falei, ferrou. A velha é quietinha, mansinha, mas ela aperta sem pôr a mão. Falei, me lasquei agora. Falei, vamos, né? Ele disse que eu não entendi nada, eu não entendi. Cara, quando chegou lá, ele não deixou eu falar. Ele já falou. Ele está querendo devolver o dinheiro no começo do ano. Só vi aquela mulher baixinha chegar assim, juntar minha cabeça, segurando a minha orelha assim, com aquele olho azul. Véio, encheu o olho de lágrima olhando para a minha cara assim, encheu o olho de lágrima segurando nas minhas duas orelhas. Filho, você não entendeu nada. aqui a gente ama as pessoas e usa as coisas. Dinheiro é coisa, guarda as suas coisas. Ninguém te emprestou nada. A gente te deu um dinheiro para você recomeçar. Então, depois, teve uma outra situação que ela me disse assim, o que nós fizemos por você foi plantar uma semente. Cresce e se transforma em uma árvore. Tá bom. E uma árvore que é plantada a semente cresce e faz o quê? Dá fruto para plantar outras árvores. E é isso que eu faço hoje. Eu ensino as pessoas aquilo que eu aprendi de graça. Pelo contrário, eu recebi um dinheiro para poder aprender. Hoje, eu ensino as pessoas. Eu passo conhecimento de graça. Eu dou o conteúdo que muitos cobrariam dois mil, dez mil, cinco mil, sei lá quantos mil reais. Eu dou esse conteúdo. Esse conteúdo está de graça para as pessoas assistirem, para as pessoas verem. Por quê? Porque eu recebi isso de graça. Eu recebi isso. Eu fui plantado a semente do conhecimento para que eu pudesse transformar a minha vida. E eu aprendi que o impossível não existe. porque se você aplicar o conhecimento, você vai ganhar dinheiro para realizar qualquer sonho que você tiver. Por exemplo, eu tirei férias do mercado financeiro 49 meses. Pega um trader de palco qualquer aí e fala para ele, você vai ficar 49 meses de férias. Beleza? Você não vai trabalhar, não vai operar, não vai fazer nada. Férias, 49 meses. Vivendo só do dinheiro que você tem lá que você fez de operação. Depois você volta ou dá aula se você quiser. Essa é a diferença. Pessoal, eu, o Rogério e o Ayrton, a gente não está aqui para fazer você operar, para te vender curso. A gente está aqui por propósito. e isso não tem valor. O que a gente quer fazer primeiro é fazer, cara, para de perder dinheiro. Para de clicar igual feito um maluco. Se eu estivesse pensando no melhor para a corretora, eu ia falar para você, cara, compra, compra, vende, 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 tenta ganhar mil pontos que você vai ficar rico. Não, você não vai ficar rico. Você vai ficar rico a hora que você entender o que você está fazendo, o que você está fazendo, ter uma estratégia clara. E é isso que a gente apresenta nas salas. Tem pessoas que entram na sala e falam, Rogério, cadê o call? Rogério e o Ayrton falam, não tem. Vamos esperar dar um padrão bacana. Não é toda hora que tem compra e tem venda. Vamos esperar. Vamos ser cirúrgicos. E se for para entrar, é para durar um, dois, três minutos. O que eu vejo de pessoas passando o dia inteiro comprando e vendendo mini-contratos igual maluco e não pode almoçar, não pode tomar banho porque está naquela adrenalina. Não, cria uma estratégia, stop loss, stop gain. Scalper, operar não é ficar o dia inteiro na frente do computador. Operar não é ficar o dia inteiro com dor de barriga. E assim, literalmente, te dá dor de barriga operar. A hora que você está perdendo, te dá dor de barriga mesmo. literalmente. Ou se você é fumante, você vai fumar um máximo e meio de cigarro. Sabe? Não é assim operar. Nada que seja bom para você precisa ser tão danoso. Ganhar dinheiro não pode ser tão danoso como você ficar o dia inteiro mal. No final do dia, você precisar esconder da sua esposa ou do seu esposo o quanto você perdeu. nem ser tão positivo ao ponto de você querer postar na rede social para falar que você é o cara ou você é a mulher porque você ganhou tanto. Operar precisa ser algo leve. Ser vitorioso precisa ser algo leve. E perder precisa ser algo aceitável. Então, antes de entrar numa operação, antes de abrir o home broker, pense nisso. Onde está o meu sucesso? Onde está o meu ganho? Onde está a minha perda? E onde está o meu fracasso? Os dois que estão diariamente na sala, eles não ficam falando vamos ganhar mil pontos. Ganhar mil pontos é possível? Eles têm estratégia para ganhar mil pontos. Mas isso te consome porque isso pode demorar horas e para ganhar mil pontos eu preciso estar disposto a perder mil. E perder mil pontos pode machucar. Por isso que quando eu trouxe os dois eu falei cara, eu quero uma estratégia assertiva e saudável para as pessoas. E aí o Rogério falou cara, eu tenho um backtest que eu fiz de 20 anos para trás e essa estratégia funciona. É o famoso caixote-pivô que aí ele pode comentar um pouquinho caixote-pivô ou você ganha ou você perde em minutos não tem aquela tensão você entrou tem stop loss e stop gain operar na sala da Vipro é leve ninguém fica milionário de um dia para o outro mas no final do mês quando você soma ali vários gains você fala cara esse negócio dá dinheiro é isso que eu quero eu não quero que você dobre seu capital em um dia eu quero que no final do mês você fale caramba meu patrimônio cresceu e é por isso que eu trouxe esses dois caras e por isso que eu fiz questão que na primeira live da semana de mini contratos fosse com eles dois o grande problema das corretoras desses caras com narrando corrida de cavalo jogo de futebol sei lá o que esses caras ficam narrando porque operação na bolsa que não é a grande diferença nossa é que esses caras enxergam fortuna com aquilo que eles fazem ah eu ganhei mil reais eu ganhei 10 mil eu ganhei 30 mil por dia eu estou fazendo fortuna cara a minha fortuna a fortuna do Marcel a fortuna do Wellington eu tenho certeza que a nossa fortuna de quem está aqui nessa live hoje é a nossa família é a filhinha do Marcel é a fortuna dele é a esposa o Wellington é as filhas dele eu minha esposa nós temos as nossas fortunas em casa na família dinheiro é só o meio que a gente tem para comprar aquilo que a gente precisa e o que a gente quer fazer ah vocês vão viajar vou curtir beleza tirei férias fui para a praia que legal mas por quê porque eu tenho dinheiro para pagar a conta mas e se eu não tivesse o dinheiro a minha fortuna não está aí a minha fortuna não é essa não é o dinheiro não é a ostentação não é nada disso a minha fortuna é aquilo que eu tenho aquilo que eu amo tem gente que fala assim dinheiro não traz felicidade não dinheiro traz coisas boas para eu ir junto com a minha felicidade que é a família lá para eu desfrutar o carro legal com a minha felicidade que é a minha família para eu desfrutar uma viagem com a minha felicidade que é a minha família que é pessoas que eu amo para eu desfrutar uma ligação que eu recebi de um aluno de 2013 que estava me procurando desde 2018 para mostrar o que ele conquistou essa é a minha felicidade e não o quanto de dinheiro eu consigo ganhar na bolsa e aí a gente ensina as pessoas a ganharem dinheiro sim a gente ensina as pessoas a fazerem dinheiro de verdade no mercado financeiro sim mas eu preciso comprar uma Ferrari para fazer isso não eu preciso ter um helicóptero para fazer isso não eu preciso comprar um jato botar na garagem da minha casa fazer uma pista de pouso colocar lá escrever meu nome do lado Rogério Araújo não eu não sou retardado então essa é a diferença nossa aqui na Vitro quando o Marcel nos chamou eu falei para ele cara só que nós não vamos ficar narrando o jogo ele falou nem quero nós não vamos ficar passando um monte de trade nem quero o nosso foco aqui da empresa que eu e o Elton temos hoje é o cliente fazer isso pelo cliente ele falou cara você já viu os nossos valores da nossa empresa eu falei vi ele falou e aí eu falei coincide ele falou então é isso por isso que a gente se juntou senão não teria juntado o mais curioso Rogério é que o nome da live é a estratégia com assertividade de mais de 80% em mini contratos muita gente deve ter vindo para essa live e falando assim cara os caras vão me contar o setup vencedor o setup vencedor é cara para de fazer merda o setup vencedor é para de seguir quem você não deve o setup vencedor é vem para Vitro baixa simulador gratuito acompanha a sala pergunta e para de fazer besteira essa é a operação com assertividade de mais de 80% óbvio que depois disso você vai seguir os caras e você vai ter 80% de ganho mas a primeira coisa é para de fazer besteira seja para de fazer besteira com corretora que não te valoriza e para de fazer besteira seguindo o trader de palco que está só querendo fazer você girar e eu já fui head de outras corretoras que a gente pressionava mesmo cara gira gira cara não sair dessas corretoras pode isso eu quero dormir tranquilo sabendo que as pessoas estão ou ganhando dinheiro ou não perdendo dinheiro entendeu e outras corretoras cara gira gira e faz e faz e faz Marcel e uma das coisas que a gente tem preocupação por exemplo é que as pessoas não quebrarem né por exemplo as pessoas falam assim pô mas por que que você você não passa um monte de operação por que que você não fica fazendo dando call né porque aí teria um monte de gente te vendo cara eu diferente do trader de palco que está cagando se você perdeu dinheiro ou não porque ele não sabe qual é a sensação de perder tudo o que você tem na bônus ele nunca operou ele nunca botou o dinheiro dele lá ele recebe salário pra isso ele tem bônus se você girar um monte e eu sim eu perdi tudo que eu tinha e cara a sensação de quando você olha pro negócio você fala assim tinha um milhão e trezentos e quarenta mil reais nessa conta de manhã agora tem menos quatorze mil reais você fala assim que bosta que eu sou que imbecil que eu sou cara eu sou o pior ser humano da vida você quer você quer achar uma pá cavar um buraco aonde você tiver entendeu mas um buraco muito fundo não é sete palmas você quer vinte e um palmas de profundidade deitar lá no escuro na posição fetal voltar pra barriga da mãe e ficar lá escondido pra ninguém te achar é horrível quando eu lembro do dia que eu quebrei cara tem cheiro de azedo aquela bosta cheiro de azedo que eu acho que é coisa do meu estômago que voltou azedou parceiro o cheiro tinha cheiro de azedo a sensação daquela dor no estômago desgranhenta o quadril que não deixava nem eu andar direito cara eu não conseguia enxergar um palmo pra frente de onde eu tava indo horrível 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 porque na minha época pra você andar junto com o trader de palco você tinha que ir no palco que era a bolsa e eu tava lá no pregão eu tava lá gritando junto com os caras junto com os traders de palco e os caras estavam operando não os caras estavam lá gritando um centavo antes da ordem um centavo acima da ordem um centavo abaixo fazendo bagunça e o tontão aqui entrava no meio e tomava comprava tomando bucha e veio perdão tudo que tinha os caras operando simulador e você na real é, os caras simulando que tava fazendo operação e eu entrando no começo daí sorte ganhei dinheiro pra caramba e depois quando eu tomei o fumo eu tomei o fumo sozinho vê se um deles tava na operação vê se algum deles quebrou junto os caras que operavam de verdade quebraram os meus amigos ali os caras que eu podia confiar quebraram inclusive no dia que eu quebrei eles quebraram junto no dia que eu quebrei dois deles se mataram se mataram cara é um outro coisa séria um outro quatro meses depois se deu um tiro dentro do pregão dentro do banheiro da bolsa e o pregão parou de funcionar? não alguém ligou pra isso? não tiraram o cara com a maca de dentro do negócio? sim e a gritaria continuou e aí você para e olha pra isso e fala cara que merda é essa? por que que eu vou fazer as pessoas passarem por uma situação dessa? por que que eu vou criar isso na vida de outras pessoas? o que que eu ganho com isso? qual é a vantagem de construir esse inferno na vida dos outros? não tem significado não tem noção não faz sentido e aí a gente montou um negócio que o Marcel viu o valor e a gente sentou e fez um projeto junto de transformar isso na venture trading por que? porque a gente quer o melhor das pessoas ah mas não vamos chegar em um milhão de pessoas? com o tempo nós vamos chegar por que? porque nós viemos com o propósito de mudar esse mercado e nós vamos mudá-lo é esse é um ponto muito interessante né porque o trader de palco dia que acerta fala ganhamos dois mil pontos no índice se a gente começasse a divulgar isso talvez teria mais gente aqui com a gente né agora a gente ali ó ostentando né é só ostentado ficar ostentando tem muito mais gente né então a gente não tá aqui pra isso a gente não tá aqui pra isso vamos pegar vamos pegar o dinheiro da corretagem ao invés da gente devolver pra eles pega o dinheiro da corretagem quanto a gente pagou de corretagem mesmo nesse último ano duzentos mil muito mais não muito mais a gente pagou um milhão não vamos pegar um milhão vamos pegar um milhão vamos comprar um helicóptero e aqui no dia a dia da sala se o cara entra e começa a falar não por que que vocês não pegaram essa venda e tal cara que a gente é papo reto então tem hora que a gente é muito honesto de falar cara mas aonde que essa venda tava dando sinal né e tem gente que fala como assim o mercado tá caindo dois mil pontos vocês não fizeram nada não fizemos porque a probabilidade da gente tentar fazer alguma coisa comprada e perder dinheiro é maior aqui a gente não tem essa pegada aqui a gente de fato cuida das pessoas e usa as coisas mais uma vez tô usando uma frase do Rogério que é uma frase tá bandidinho hoje né roubou todas as minhas frases então cara você que é a figura principal do call né e aí o que a gente quer acima de tudo de falar mini contratos operar não é arriscado arriscado é a forma que as pessoas operam mini contratos mini contratos é só um meio de se ganhar dinheiro só que as pessoas utilizam errado as operações de mini contratos e aí hoje tem esse essa falácia mini contratos não é dinheiro não é dinheiro porque as pessoas fazem as coisas erradas é o jeito mais trabalhoso de se ganhar dinheiro é no mini contrato seja de índice seja de dólar é o jeito mais trabalhoso por quê? porque o trader de palco enche de indicador Rogério o trader de palco fala assim não para dar compra precisa cruzar a média móvel precisa dar IFR precisa dar MACD e tal e aí vocês vão ver nos próximos dias eu fiz muito bem pensada a agenda de lives amanhã a gente vai falar de tape reading na quarta-feira a gente vai falar como os fundos operam e assim por diante gente IFR medias móveis MACD é coisa para enganar a pessoa física porque o cara fala o MACD dá compra qual o backtest que ele fez ele testou isso por quanto tempo né aí você vai ver não nada mas ele olhou aqui e falou nas últimas duas vezes o que dá dinheiro é o simples bem feito não é o complexo onde nem você entende o que você está fazendo mas porque a plataforma falou para você que tem que fazer não o que vai dar dinheiro é o que você sabe o que está fazendo porque você testou historicamente e você sabe o que você está fazendo se der certo ou se der errado você sabe porque e sabe que isso está dentro da estatística e o Rogério Wellington quando traz o caixote o pivô eles têm estatística eles falam não dará 100% certo mas dará um ganho percentualmente muito superior ao loss onde dará dinheiro muito dinheiro não mas dará dinheiro eu tenho eu tenho uma estratégia simples que comprova o quanto eu acredito no meu operacional as pessoas que seguem o meu operacional que aprendem a operar comigo e que estiver disposto a seguir o que eu faço é simples você vai fazer está aprendendo e está conseguindo fazer e está seguindo aquilo que eu tenho como manual de operação eu posso ser a sua incubadora você monta uma empresa eu ajudo você é simples assim eu não tenho problema com isso eu não tenho problema com isso de tanto que eu confio por isso que eu tenho empresas que operam os meus setups porque eles são vencedores agora pega aí quanto trader de pau que você quiser quantos deles tem uma mesa que opera o setup deles quanto dinheiro eles têm operando os setups deles só isso né seu Alito isso aí ficou o convite pessoal ir lá na sala estou começando agora não sei nada vamos lá entra a gente ensina explica todo o nosso operacional ah não estou entendendo as brechas das operações a gente vai explicar melhor a partir da tarde o mercado dá uma murchada a gente entra nos pormenores lá mas fique à vontade estamos lá quem estiver duvidando se dá certo se não dá a melhor prova para tirar dúvida é indo ver essa é a melhor prova é isso acima de tudo não acredita na gente é e outra fala que a gente está mentindo em tudo fala que a gente está mentindo que a gente não paga por contrato operado fala que a gente está mentindo que não tem Profit Pro gratuito fala que a gente está mentindo porque a gente não tem um setup vencedor na sala duvida de tudo só conheça só que teste né duvide de tudo mas teste seja pelo menos homem mulher de ir lá e falar assim não eu vou provar que usando o que esse cara está ensinando dá errado faça isso prove para a gente que está dando errado mas faça o que a gente está explicando o que a gente está ensinando não falar assim ah não funciona não falar que não funciona não eu falo também não funciona não uma coisa que eu odeio cara é ficar tentando convencer alguma pessoa de que o negócio funciona ah o seu setup não funciona beleza parceiro continua perdendo dinheiro que eu continuo ganhando o meu aqui pronto ah não porque eu cara quer ganhar dinheiro eu te explico como não quer ganhar dinheiro acho que você é o bonzão que você já sabe continua fazendo o que você está fazendo a minha rentabilidade não vai mudar a minha lucratividade não vai mudar só que você quer ganhar você quer ganhar eu estou aqui para te ajudar e eu estou encurtando o caminho eu já fui chefe de todos os traders de palco que vocês conhecem hoje eu sou gestor e hoje eu sou gestor do Wellington e do Rogério então bom não é à toa que eu optei por isso eu treinei eu treinei trader de palco você sabe disso eu treinei os caras para fazer giro eu botei os caras lá falei parceiro você tem que fazer assim assim e assim senão não dá não é pessoal a gente está aqui não é para provar nada para ninguém é só para contar um pouquinho da nossa história contar tudo que a Vitro pode oferecer para vocês amanhã a gente segue com a nossa semana de mini contratos amanhã a gente vai focar em tape reading versus análise técnica amanhã é dia do Rogério bater de frente com o tape reading ele é um cara mais focado em análise técnica a gente vai trazer o Kleber Rocha que é um dos maiores especialistas em tape reading a gente vai discutir tape reading versus análise técnica pipoca e refrigerante amanhã que a sessão de cinema vai ser boa vai ser muito construtivo porque o Kleber vai trazer aspectos positivos de um lado o Rogério de outro e eu claro vou provocá-los vou provocar os dois o que eu quero ver mais é uma discussão onde vocês possam aprender é todo mundo todo mundo veio para essa live hoje aqui achando que os caras tudo falando assim Rogério aguenta o Elton e o Marcel hoje que os caras vão te apertar isso aqui apertar isso aqui fica roubando minhas frases e apertar e aí seguindo com a semana na quarta-feira eu vou trazer alguns amigos meus conhecidos meus que operam assets fundos de investimentos por quê eu vejo muito vocês falando assim pô os fundos os robozinhos estão operando contra a gente vocês vão descobrir como que os fundos operam vocês vão ver que o fundo não está operando contra você a corretora não está operando contra você vocês vão ouvir ali de gestores de assets de carteiras bilionárias como que eles operam na quinta-feira a gente traz o Jota que é um pupilo do Rogério para discutir o fractal 358 o quanto ele funciona não funciona enfim e na sexta-feira a gente foca em opções com o Rui que é o analista da do relatório Fast Trade da Empiricus para o Rogério contar um pouquinho como que ele opera opções o Rui contar um pouquinho enfim passado hoje que foi um dia mais tranquilo terça quarta e quinta vai ser só quebra-pau porque todas as pessoas pensam diferentes do Rogério então é imperdível a live porque o Rogério vai estar o Rogério o Rogério vai ser o Rogério de verdade e eu vou só ali fazendo as perguntas na verdade essa semana essa semana do mini contrato o Marcel falou assim vou arrumar treta para o Rogério quatro dias aí o primeiro dia ele veio com essa daí de que vou lá roubar as frases dele para já ir aquecendo é isso é que o primeiro dia eu tive que dar espaço para os dois parceiros desde o início do projeto enfim e a gente contar um pouquinho do trabalho que a gente faz dia a dia na terça a sexta a gente causa na segunda-feira gente é isso que a gente tem para oferecer é isso que a gente gostaria de convidá-los para participar junto com a gente aí da terça a sexta deixa o pau comer vamos embora gente eu acho que é isso já deu nove horas basicamente ele disse assim de terça a sexta-feira solta o Lorde Belga gente obrigado pela participação de todos uma excelente noite a gente espera todos vocês amanhã na sala do Vitor Trading das nove às dezoito mudem o mindset de vocês mudem a forma de pensar de vocês e contem com a gente eu enquanto corretora o Wellington e Rogério quanto mentores seja de estratégia seja de educativo de como utilizar a plataforma de como mudar a forma de pensar e tudo mais e no que precisar a corretora não é inimiga de vocês a corretora está aqui para ajudar vocês e eu represento essa figura o Wellington e o Rogério serão mentores de vocês obrigado pela participação Wellington e Rogério façam as considerações finais por favor que agradeço Marcel e é isso aí pessoal vamos lá para a sala tirem a prova de vocês vão operar com a gente vocês vão ver que não tem nada a ver com essa maluquice pessoal fica pregando por aí tudo pé no chão tudo matematicamente explicado gestão de patrimônio não tem maluquice não aproveitar vamos para a sala amanhã peguem lá o dia com a gente e à noite vindo para a live eu quero ver todo mundo aqui no negócio só gritando igual a molecada no par de escola briga 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 amanhã amanhã para frente é briga todo dia às oito horas da noite um abraço fiquem com Deus valeu gente uma boa noite a todos e aí vamos lá